Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma benção. Reconstrua, sim, reconstrua. A nossa vida é constantemente feita de reconstrução. Uma hora você, de repente, desaba tudo na sua vida. Aí você, rapaz, o que é que eu vou fazer? Reconstruir. É, vai ficar se lamentando pelo que passou, a ficar ali, de certa forma, se embusteando pelo que foi ocasionado. É olhar para frente e reconstruir. É difícil, é complicado, é o tempo. Ou seja, rapaz, mas eu construí isso aí com tanto zelo, tanta dedicação, tanta entrega, sim. Utilize as mesmas características agora nesse novo empreendimento. Nesse novo recomeço que você... Nesse novo começo, não. Nesse novo começo que agora é o recomeço. Então, reconstrua. Como eu já falei, a nossa vida é feita de reconstrução. O que nós não podemos ficar é sentados, paralisados, observando a vida passar. Chorando. Sim, você pode viver a dor, o sofrimento, o choro. Sim, viva isso. Para depois, lá na frente, não voltar. Viva o momento lá. Chora, se lamente e tudo. Mas depois, passou aquele momento e cessa. Pronto, passou. Siga em frente. Reconstrua. Doendo, rasgando, machucando. Reconstrua. A palavra de Deus para mim e para você, nesse momento, é reconstruir. Se você errou, se você falhou, se você foi disciplinado por alguma falha que você cometeu, reconstrua. Ah, mas o meu olhar de um olhar crítico não importa. É as consequências do seu erro. Sim. Agora, é levantar a cabeça e se reconstruir. Pecou, errou, falhou, foi recriminado. Vai ser olhado de forma diferente. Sim, vai ser. Mas se reconstrua. O poder está com você. De dar a volta por cima. Está com você. Se reconstrua. E você tem ali um ótimo mestre de obras. Um ótimo engenheiro. Um ótimo construtor. Jesus Cristo, o Salvador. Espírito Santo, o ajudador. Eita, pronto. Você vai avançar. Você vai reconstruir. Você vai sair melhor. É o que diz o... Podemos aqui fazer referência de Ageu 2, verso 9. Vai acontecer na tua vida. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor. Deixa a benção e reflete sobre isso. Se inscreva no canal Renovo da Alma. Ative o sininho. Curta, comenta e compara o time. E vamos chegar a humilhando os cristos até o dia 6 de junho de 2023. E lembre-se, mas não se esqueça mesmo. Jesus Cristo está voltando. Prepara-te.